O 13º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, também conhecido como 13º Congresso da CONTAG, será realizado nos dias 6 a 8 de abril de 2021 em plataforma virtual, com a programação baseada no horário de Brasília. Como participar do Congresso? Esse vídeo vem orientar sobre como se credenciar e participar do Congresso. Segue o passo a passo. O primeiro passo é identificar na sua caixa de e-mails a mensagem que foi enviada para todos os delegados e delegadas do Congresso da CONTAG. No assunto estará o título CONTAG, 13º Congresso, 6, 7 e 8 de abril de 2021. Caso não esteja na caixa de entrada, favor conferir na caixa de SPAM. Essa mensagem contém os dados do delegado ou delegada e o link de acesso ao portal para fazer o seu credenciamento e participar do Congresso. Atenção! Cada delegado ou delegada possui um código exclusivo para o acesso, portanto, não é permitido repassar a outra pessoa. E o credenciamento dos titulares deve ser feito das 8 horas do dia 6 de abril até as 16 horas do dia 7 de abril e dos suplentes, no dia 7 de abril, entre as 16 e 18 horas, podendo a Federação solicitar a antecipação via ofício. Esses prazos seguem o horário de Brasília. Ao clicar no link de acesso ao portal, será direcionado para essa tela, onde irá digitar o seu código, informado no e-mail e o seu CPF. Ao acessar o portal, na parte superior aparecerão seus dados pessoais. E a partir das 8 horas do dia 6 de abril, no horário de Brasília, estará disponível o link para o seu credenciamento. Nessa página também estarão disponíveis algumas dicas, informações e o documento base do Congresso. Lembrando que só poderão votar na eleição da diretoria da CONTAG, no dia 8 de abril, os delegados e delegadas que fizerem o seu credenciamento dentro dos prazos estabelecidos. Depois de fazer o seu credenciamento, que valerá para todos os dias, aparecerá o link para a sua sala virtual. No dia 8, neste mesmo espaço, estará disponível a cédula virtual para efetuar o seu voto. Quando clicar no link para a sua sala virtual, aparecerá essa tela. O Congresso contará com três salas virtuais, com quase mil pessoas em cada uma delas. Caso o seu aplicativo Zoom tenha sido instalado no idioma inglês, é possível mudar para o português. Mas é preciso fazer a mudança antes de entrar na sala virtual. Cada celular tem uma disposição diferente para as configurações dos aplicativos. Mas, nos computadores, basta ir na barra inferior, próximo à data e horário, e clicar na setinha e no símbolo do Zoom com o botão direito do mouse. Vai aparecer a opção de troca de idioma. Já na sala virtual, quando for solicitado, ligue o seu microfone para falar. Você pode deixar a sua câmera ligada ou não. E a ferramenta que será usada para interagir, fazer comentários e se inscrever para o debate, será o bate-papo ou chat. Qualquer dúvida ou dificuldade de acesso, favor entrar em contato com a sua federação ou encaminhar e-mail para 13cnttr.org.br ou ligar para DDD61-2102-2288 Desejamos um excelente 13º Congresso da CONTAG para todos e todas. DDD61-2102-2288 Obrigado.